Olha rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo aqui da nossa série de mostrando addons, véi E hoje nós estamos aqui em uma nova addon aqui pro canal e véi, é uma addon muito bem feita que eu tava vendo ali, mano É uma addon muito boa, de hotíssima qualidade E cara, se vocês querem jogar essa addon, mano, provavelmente vocês vão ver pela thumb, mas vocês vão achar que, sei lá, é clickbait, mano Então comentam aí se vocês acham que é clickbait a thumb, mano, porque véi, eu também, mano, eu achei essa addon sensacional, muito bem feita, de verdade, véi Na moral mesmo, vocês já viram pelo título, é uma addon de Five Nights at Freddy's, e mano, é uma addon do caramba, de verdade mesmo, é muito boa essa addon Então, eu já queria pedir pra vocês apoiarem, pra terem mais vídeos de addon, e mano, bora deixar o like, bora se inscrever e bora me seguir lá no meu Instagram, luizão.ofc, beleza, mano? Estamos aqui numa filhinha, mano, e vem, mano, eu junto aqui com um cara que, ele tá com vergonha de aparecer, mano, é o Goten, mano, fala aí, Goten O cara tá com vergonha mesmo, galera, eu tô falando pra vocês, mano, o cara nem puxou aqui, mano O que você tá fazendo, Goten? Explodindo sua TNT Minha TNT por quê, mano? O que que é isso, mano? Sim, mano, o cara tá estourando tudo aqui, mano, mas Gotenzão, mano, cara, você vai ficar maluco, mano, quando você ver essa addon aqui, mano, que é uma addon muito sensacional, tá ligado? Mas não, eu achei o mob que simboliza sua namorada, quer ver? Mano, deixa eu ver Você quer mesmo ver? Quero, mano Mano, por quê, mano? É Ender Dragon Mano, por quê, velho? Cara, porque quando você faz gastar, ela te dá uma Ender Dragon usada Então, pega, deixa eu matar o bichão aqui, galera, pra ficar de boa, não, mano, vai dropar XP pra caramba, mano, eu não sei como é que é pra... Matê Mano, como é que é um Ender Dragon morrendo aqui, mano? Mano, ele... É verdade, velho, cala Mano, ganhei muito XP e abriu um buraco Nossa, mano, abriu um buracasso, velho Mano, acho que... Mano, não fez um portalzão, era pra ter pinto um portal Mas enfim, Gotenzão Não, acho que o portal já tá lá, mano, agora é a versão Ah, é verdade, mano Às vezes o portal já tá lá, né? Cara, não tem de Minecraft, galera Então, mano, Gotenzão, essa aqui é uma addon de Five Nights at Freddy's 1, mas falando mais exatamente sobre addon, tá ligado? E FNAF 1, mano, é o FNAF... Cara, para de rolar, mano, mostra logo Vou mostrar, mano, é o FNAF classicão E, mano, tem poucos mobs, então se vocês querem que eu traga addons com mais versões, que já tem versão, acho que até a 4, mano, comenta aí Então vamos lá, sem enrolação, mano A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cara, gravei um vídeo de FNAF em 2015, Elisão Uh, mano, FNAF faz tempo, hein? Faz tempo, mano, verdade E, Gotenzão, chega aqui comigo, mano, pra você ver a belezura que é isso aqui, mano Vamos começar aqui pelos clássicos, mano Quando você joga FNAF, a gente tem a presença até durante... Tica, Freddy, Maurício e Júnior É, mano, exatamente, Maurício e Júnior Calma aí, vou pegar os 4, os 4 primeirão lá Vem cá, Gotenzinho, só pra você fragar, mano Eles já falaram que você parece um monstro e não mostra logo, cara Com 3 minutos de vídeo você não mostrou nada Então, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o Bonny Não Esse aqui é o Bonny, então, ó, vou colocar ele aqui no chão E olha só, mano Que coisa assim, mano, na moral, ele é muito sensacional, galera Eu achei muito bem animado, cara Olha só as animações que o bicho tem Véi, vamos tentar matar ele aqui Nossa, ele é bem bonito mesmo, mano, caraca Mano, ele é muito bonito, mano, na moral Vamos tentar matar ele aqui, só pra ver como é que ele dropa Porque eu não faço ideia, mano Porque que um animatron que droparia, beleza, mano? E véi, deixa eu ver, deixa eu ver E, mano, FNAF é um jogo que eu joguei sempre, mano Olha só, deixa eu ver Ah, jogou sempre, tá Não, na real eu joguei até o 4, galera Eu joguei até o 4, depois Meio que eu não joguei muito, não Mas, mano Bonitão o Bonny, né, mano? Eu vou admitir pra vocês que eu vi o Bonny aqui no jogo só E agora eu quero ver a Chica como é que é, mano Mano Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, mano Que coisa bem animada, rapaziada Mano do céu Que que é isso, véi? Olha só, tem uns detalhezinhos aqui na barriga dela Que vamos comer e tal, mano É um animatron aqui muito bem animado, tá ligado? Muito mesmo, olha só, mano Não, Liza, porque aqui não tá escrito Vamos comer, só Não, mano, vamos comer, só nada, mano Ela não é de BH, véi Com que sentido? Deixa eu ver aqui o que é que ela dropa, galera Só de Brinks, vamos ver E, mano, uma coisa que eu vou testar aqui também É em relação ao dano do Bonny Ah, mano, não dropa nada também Eu vou testar o dano do Bonny e da Chica, mano O Gotein tá querendo explodir, mas que bom que nessa versão aqui O Minecraft não dá dano Não, pera A TNT não estoura e dá lag, mano Que nem no Minecraft Java Mas, enfim, Gotein Chega aqui pra gente testar o daninho desse bicho aqui, mano Não, cara, tô culpado, véi Mano, pode ficar à vontade, então, estourando o mapa, Gotein Ó, vamos ver, ó Eita, pega, mano Eita, caraca, mano Peraí Que isso? Mano, eu tomei um jumpscare, literalmente, Gotein Meu Deus, mano Que que é isso, véi? Mano, que addon bonita, galera Não, chega aí pra você ver, Gotein Cara, tô culpado, mano Você vai ter que tomar esse jumpscare Não quer nem saber Mano, tô culpado, véi, foi mal Você vai vir aqui, mano, ó Não, agora você vai vir Vem aqui, você, então Vem cá, então Mano, você me puxou, você tá louco, véi Mano, é muito da hora, mano Na moral, Gotein Eu achei muito da hora E aí ele começa a ficar doidão, mano Olha só o Bonnie Como é que fica doidão Ah, não Quando tem gente no survival Ele não fica doidão O do criativo não fica doidão Mas, ó Não, para com isso, mano Não, não Vai, bobão Caraca, não, mano Não faz isso comigo, mano Meu Deus do céu, mano Mas eu Mano, não, para com isso Não faz isso, véi Mas, mano, você pode ver que ele fica Mano, olha só pra você ver Como é que ele fica doidão De cabeça mexendo, véi Aí você enxerga Não, não Não faz isso comigo, mano Não faz isso comigo, mano Não faz isso comigo, mano Lizão, corre, corre de vários, 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 vários boni Mano, vamos correr de vários boni, então, mano Vamos ver Mano Calma aí, calma aí, calma aí, Lizão Corre, corre, Lizão, corre, corre Ferrou, mano Mano, eu tô até lagando aqui Mano, do céu Pera aí, eu consegui despistar? Ai, eu consegui despistar, mano Meu Deus do céu Dá bem, Lizão Dá bem, Lizão Não, mano Meu Deus do céu Mano Aí, galera, imagina Fazer uma Mano Uma série survival Com esses bichos aqui, mano Na verdade, eu não sei se dá pra fazer Porque eu não sei Lizão tem medo, galera Não faz isso, mas tem medo Ele tem medo Mano, eu não sei se dá pra fazer Porque eu não sei se esses bichos spawnam, tá ligado, mano Mas se spawnasse, ia ser da hora de fazer Ah, com certeza Mano Daquele jeitinho, mano Então, eu tenho Deixa eu ver aqui a animação de jumpscare Da Chica Então, calma aí Deixa eu ficar um pouquinho longe dela Porque eu sei que ela tem Ele tem medo da Chica, Lizão Mano, a Chica é gente fina, mano Vamos ver aqui, ó Ela vê que tem jeitinho de survival Ela também começa a mexer a cabeçona E começa a correr Mano, pior que ela faz um barulho parecido, mano Mano, para com isso, mano Mano, Gotei, maluco, mano Olha quanta Chica, Lizão Mano Não, velho Não Mano, o cara tá querendo me trollar, galera Meu Deus do céu Mano, Gotei, eu vou morrer só pra sua mão, mano Ah, é, mano? Calma, calma Então, ó Chica e Bonnie Chica e Bonnie, mano Já mostramos dois aqui, mano Eles tem animaçõezinhas assim Quando eles vêm, gente Eles Five Nights at Bonnie Exato, mano Exato E, velho Aqui a gente tem dois clássicos aqui Tem mais dois, Gotei O Freddy e a Foxy Tá ligado? Então, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Não sei se é o Foxy ou a Foxy Mano, me corrigem aí Porque eu realmente não sei Então, temos aqui o Freddy Olha só, Gotei Não vou olhar Mano, olha o Freddy, mano Que legal O Freddy, chama em como quiser Mano, o Freddy Que Freddy, velho Mano, o cara matou o Freddy, mano Meu amigo Mano, pra mim ele tem cara de Jorge Mano Da hora demais, mano Na moral, velho Galera, isso aqui é sensacional, mano Na moral mesmo Eu achei muito lindo A forma que... Ó aqui então, seu caramba Mano, calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver como é que é a animação dele Caraca, ó Mano, deixa eu ver Mano, ele começa a balançar a cabeça E começa a correr atrás de mim Mano, ele começa a correr atrás de mim Deixa eu atirar E mano, ele é muito bem feito Mata ele, Igor Tem só pra ir Luizão, você beijaria o Freddy? Não, mano Por que não? Mano, ele ia comer minha cabeça Mano, e daí? Mano, da hora, né mano? Mano, vai ser Mano, então vamos aqui Temos aqui o Foxy Ou a Foxy Chama o que quiser Luizão, Luizão É que, mano A galera não sabe Mas o Luizão é tipo Ele é milionário Ele grava porque ele gosta do vídeo e tal Então, Luizão, o que você não quis Seu propriedade de casa monstro? Mano Ou Coraline? Mano, sei lá, hein mano Quem sabe Isso aí é uma ideia pra uma galera O Luizão é rico, galera Então, mano Vocês podem esperar O que ele faz? Mas, mano Olha só que legal, mano A Foxy O Foxy chama como quiser De novo eu tô dizendo isso Eu acho que é o Foxy, né? É, provavelmente seja Mas, mano Olha a animaçãozinha Hum, verdade Quem é essa, né? Mano, olha a animaçãozinha dele Ou dela Sei lá Mano O Luizão chamou de errado, hein, gente Mano Deixa eu ver a animaçãozinha aqui Pra correr atrás de mim Mano Mano, ele correndo é muito bonito Mano, ele correndo é muito bonito, mano Olha isso Nossa, achei muito estranho Mano, cortei sua onda, Foxy Você não vai me matar nada Cara, a Foxy é minha favorita, mano Mano, acho que também é minha Mano, na real Não copia, parça Mano, o Freddy é o meu favorito Ah, Nutella Mano, é o meu favorito mesmo Mano, posso te mostrar o seu favorito? Hum Cadê Springtrap? Cara, não tem porque Esse aqui é do FNAF 1, tá ligado? Entendeu? Cadê o John? Mano John não tem, mano John é na série Olha, você tá brincando comigo, né? Só pode Nem ferrando, mano O cara aí mandou as dublagens aí Come on, bitch Mano, muito da hora, mano Na moral, velho O cara mandou a dublagem ao vivão, mano Inclusive aí Não, mas esse aqui fica o McFizer É, mano Faz tempo que eu fiz já Verdade, né, mano Mais um salve aí pra mim, mano A Kira, mano Que faz uma série incrível de FNAF Inclusive aí Mas se vocês querem conhecer, mano Vai lá no canal do TV Beleza, mano Então, com atenção Agora nós temos aqui dois, mano Que é o Golden Freddy E temos também o Endo Que eu não sei qual que é, mano Sabe? Eu não sei, mano Entendomazô? Endo Não sei o que que é Endo, mano Mas, ó A gente tem aqui o Golden Freddy Que, mano Eu gosto pra caramba do Golden Freddy, mano Nossa, eu matei o bicho Ele deu um grito, você viu? Mano, eu vi, velho Que que é isso, mano Muito da hora, velho Que que é isso, mano? Essa lado é muito boa Vamos ver aqui o Golden Freddy Então, Golden, ó Caraca, olha o Golden Freddy Mano, o que que foi isso, mano? O cara deu uma girada Telescópia nessa cara, mano Deixa eu ver aqui, mano Olha isso, velho Mano, será que você tá bugado, mano? Mas eu gostei, tá ligado? Eu achei da hora, mano Eu achei da hora, mano Na moral mesmo O bicho é bem feito, galera Não, mano Mano A caramba dele cresce quando ele ataca Mas é da hora, mano Que o bicho, ele fica sempre Mano, não faz isso comigo, mano Mano, esse aqui é o ataque mais rápido de todos Não tem como Não tem como Mano, que que foi isso? Ah, esse aqui é o esqueleto, mano É, mano É o endoesqueleto, mano É o endoesqueleto Eu acho que é isso, mano Nossa, parece você Mano, por quê, velho? Parece muito, Luiz Na vida real, velho Mano, não parece não, mano Caraca, mano Vamos entrar aqui no Blicerz, velho Mano, não parece não, mano Vai lá no meu Instagram, inclusive, galera Mas não parece não Mano, comenta aí se você acha que... Tá maluco, mano Eu já morri muitas vezes nesse vídeo, mano Cara, se filmar o Golden Freddy é o mais da hora Mano, eu também achei o Golden Freddy mais da hora, mano Mas comentem aí lá no meu Instagram Se vocês acham que esse bicho aqui, mano Deixa eu até ficar de olhinho nele aqui, mano Não, mano Não, mano Não, mano Pera aí que eu fiz merda agora, mano Eita, fica Quase que o bicho me matou Não faz isso mais, Golden Calma aí, deixa eu mostrar pra galera Tá bom, mano Chega, chega, chega Tá bom, mano Chegou Mano, comenta aí Eu sabia, mano Eu sabia Não, mano Mano, enfim Comenta aí se você acha que esse cara aí parece comigo, mano Mas, mano Eu gosto da gente variaçada Eles vão sair correndo pra ele sair voando, tá no cima, mano Nossa, mano Ele sai voando mesmo Lison, pera aí, pera aí, pera aí Vem no Game Mod 1, vai pro Game Mod 1 Tá, cheguei no Game Mod 1 Ó, agora você vai fugir dele, mano Deixa eu só matar o... Ô, Lison, deixa eu mostrar uma coisa pra você que da hora O quê? Ó Deixa eu ver Ah, não Achei que ela era uma máscara de Golden Fred Vai, Lison, vai pro Game Mod 0 Tá no Game Mod 0? Tô no Game Mod 0 Agora já começa a correr, já, vai Tá, vou começar a correr Vai Mano, o bicho Mano, o bicho parece a hélice, mano Que que é isso, mano? Galera Eu achei muito da hora essa Adam De verdade mesmo Meu Adam Sensacional, mano Muito da hora mesmo Mas, mano Eu vou tentar terminar o vídeo sem morrer, velho Meu Deus É impossível Mas, enfim, galera Se vocês gostaram Não se esquece de deixar o gostei Se seguir no Instagram Passar lá no meu... Mano Tá, mano Não deu muito certo Mas... Mano, o Goten matou ainda, mano Mas também não se esquece de passar lá no meu Instagram Me seguir no Twitter Se inscrever no canal Passar no canal do Goten Que, cara É um canal sensacional De um conteúdo muito maneiro Então, vamos que vamos É isso Valeu, falou Fui E tchau 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 Tchau